Muito bem, continuando a nossa conversa sobre expansões de parâmetros, o que levou a gente a falar sobre variáveis, agora a gente vai conversar sobre o escopo das variáveis. Escopo é a visibilidade da variável em relação a algum contexto. Por exemplo, se eu inicio uma sessão no Shell no terminal, até quando ou até onde a minha variável, a variável que eu criar na linha do comando vai estar disponível para o meu uso. Ou então, eu estou escrevendo um script e em que partes do script aquela variável que eu definir estará disponível para o meu uso. Lembrando que quando eu falo sessão do Shell, eu estou falando de um script em execução, ou então de um subshell que acontece no interior de um comando composto entre parênteses, por exemplo, ou então na execução do Shell que foi carregado com o nosso terminal, ou a partir do nosso terminal, então, ao longo de uma mesma sessão do Shell, todas as variáveis, em princípio, são globais. Isso significa que elas estão disponíveis o tempo todo e em qualquer parte do código ou a qualquer momento no terminal, enquanto ele estiver ligado e executando aquela mesma sessão do Shell. Se a gente pensar em relação às sessões que são iniciadas a partir de uma sessão do Shell, ou seja, uma sessão filha, as sessões do Shell, para elas mesmas, todas as variáveis são locais, ou seja, elas não são visíveis nas sessões do Shell que foram derivadas, que foram iniciadas a partir de uma sessão mãe. Agora, existe uma exceção, que é o caso da variável ser local dentro apenas de uma parte do código, que ainda é executado na mesma sessão do Shell. Nas funções, em geral, quando você cria uma variável, ela também é visível em outras partes do código, ou em outras linhas de comando da mesma sessão do Shell. Mas, você pode especificar, você pode definir, que uma determinada variável será visível apenas para essa função. E isso é feito através de um comando chamado local. Quando você cria uma variável especificando antes que ela é local, e isso faz com que ela seja visível apenas dentro da função. Aliás, o comando local só funciona dentro de funções. Já no caso específico de sessões que são iniciadas a partir de uma sessão do Shell, ou seja, as sessões filhas, as variáveis, como eu disse, elas não são visíveis para as sessões filhas, mas elas podem ser exportadas para a sessão filha. E isso se faz definindo o atributo X de uma variável através do comando declare ou através do comando export. Então, nós podemos exportar uma variável para as sessões filhas. E, quando a gente exporta uma variável para uma outra sessão, a gente está criando o que é chamado de variável de ambiente. São variáveis que foram exportadas a partir de uma sessão do Shell. Isso é feito de várias formas. Por exemplo, quando você inicia uma sessão do Shell no terminal, alguns arquivos de configuração vão pré-definir essas variáveis. Eu já comentei isso. Da mesma forma, o próprio Shell, quando é executado, ele também trata de definir naquela sessão algumas variáveis. Essas são as variáveis que ficarão disponíveis para a sessão que você iniciou. Agora, se você alterar o atributo de exportação dessas variáveis na inicialização, sempre que você iniciar outra sessão do Shell aqui no terminal, essas variáveis serão exportadas para essa nova sessão. Agora, não se confunda. Eu estou falando de sessões filhas. E existe um tipo especial de sessão filha, que é a chamada de sub-shell, onde as variáveis, independente de elas serem variáveis de exportação ou não, são copiadas para a sessão filha em um sub-shell. Nesse caso, as variáveis não serão necessariamente exportadas. Elas serão copiadas. Então, são duas situações diferentes. A exportação de variáveis para as sessões filhas, por exemplo, deixa eu abrir um outro terminal aqui, beleza. Aí, eu vou iniciar uma sessão filha desse shell. Aqui está rodando uma sessão do shell e eu vou executar uma segunda sessão do shell aqui, por exemplo, chamando o executável do bash. Agora, eu estou em outra sessão do shell. Isso é uma sessão filha. Eu saio dela com exit. No caso de um sub-shell, por exemplo, quando a gente executa um agrupamento entre parênteses, as variáveis disponíveis nesta sessão do shell serão copiadas, sejam elas variáveis de exportação ou não. Vamos ver, então, alguns exemplos disso tudo. Bom, para começar, vamos demonstrar o escopo da variável em relação à sessão do shell. Então, eu tenho aqui uma sessão iniciada neste terminal e eu vou criar uma variável. Deixa eu limpar antes. Aqui, ó, fruta igual banana. Nesta sessão do shell, eu fazendo aqui o eco para expandir a variável fruta, eu tenho acesso ao valor banana. Se eu iniciar outra sessão do shell aqui agora, ó, bash, por exemplo, e fizer a mesma coisa, eco fruta, fruta, eu não tenho qualquer valor, porque fruta está indefinida. A gente pode até fazer um declare menos p fruta para saber se ela está definida. Está vendo? Ó, fruta não encontrado. Eu vou sair dessa sessão do shell e agora eu vou fazer... Eu já tenho a minha variável fruta e eu vou fazer um declare menos x fruta para exportar a variável fruta. Então, ó, declare menos x fruta. O x é o atributo de exportação. Ele é atribuído à variável quando ela é tornada visível para as sessões filhas da sessão corrente do meu shell. Então, se eu fizer aqui agora outra sessão do shell, ó, bash, e fizer novamente o eco fruta, agora eu tenho um resultado. Ó, eu vou sair de novo dessa sessão do shell. Então, essa é uma das formas da gente exportar uma variável para as sessões filhas da sessão atual do shell, a sessão em execução. Deixa eu limpar novamente, porque eu vou fazer isso de outra forma. Eu vou criar uma variável bicho e eu quero que ela seja visível nas sessões filhas. Então, eu venho aqui, em vez de usar o declare, eu posso fazer também, ó, o comando export. E eu vou criar aqui, ó, bicho igual a cavalo. Se eu fizer aqui na minha sessão corrente eco bicho, cavalo, e se eu iniciar outra sessão aqui, ó, bash, e fizer um eco bicho, eu também tenho cavalo. Ok? Deixa eu sair, deixa eu limpar, porque a gente vai conferir se o atributo de exportação da variável bichos está habilitado, está ligado. declare menos p, bicho. E está lá, ó, declare menos x, apesar de eu ter criado com o comando export essa variável. Na verdade, você não cria uma variável com o comando export, né? Você define esse atributo ao executar o comando export seguido no nome de uma variável. Outra forma de você exportar uma variável para uma sessão derivada do shell é, na mesma linha de comando, antes do executável que vai iniciar essa sessão do shell, você define a variável. E olha que interessante, eu vou criar uma terceira variável aqui, que é carro, e eu vou dizer que ela tem o valor de fiat. Não é a propaganda da fiat, não. Foi o primeiro carro que passou pela minha cabeça, tá? Se eu fizer aqui, ó, declare menos p, carro. Olha lá. Eu não tenho o atributo de exportação definido. Está lá, traço, traço. Agora, eu vou fazer esse carro fiat e eu vou iniciar logo em seguida, sem ponto e vírgula, sem nada, porque isso faz parte do mesmo comando, tá? Eu vou exportar essa variável carro com o valor, por exemplo, fusca, certo? Para uma nova sessão do shell, que eu vou iniciar aqui, ó, bash. E agora eu estou em outra sessão do shell. Se eu fizer um declare menos p carro, eu tenho ali, ó, carro é igual a fusca e tem o atributo de exportação ligado. eu iniciei outra sessão do shell através do mesmo comando que eu utilizei antes, a chamada, a invocação do executável bash. Só que antes disso, eu defini aqui uma variável, carro igual a fusca. Tanto que, se eu fizer um exit aqui agora e fizer um eco do valor em carro, olha lá, ainda é fiat. Está certo? Então, essas são as formas da gente exportar variáveis para outras sessões. Mas, vamos dar uma olhadinha como a coisa funciona com os subshells, ok? Deixa eu limpar aqui. Como eu disse, quando você cria um subshell, todas as variáveis da sessão atual do shell são copiadas para esse subshell. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Olha, eu tenho aqui a variável fruta, ainda, né? eco fruta, certo? Banana. E eu vou criar aqui um comando composto, na verdade, um agrupamento de comandos com parênteses que inicia um subshell, também imprimindo o valor de fruta. Aqui dentro, eu ainda vou criar outra variável, a variável A. E eu vou dar a ela o valor 15. E eu vou exibir o conteúdo dessa variável com um eco A, expandindo o valor em A. Executando, eu vou ver aqui banana e 15. Banana, eu consegui enxergar porque fruta foi copiada da sessão mãe do shell para o subshell. Já A foi criada dentro do subshell e eu consegui ver também. Agora, encerrada a lista de comandos que foi executada entre os parênteses, essa variável A não deve mais existir. A sessão do subshell terminou, então a variável também foi destruída e aqui na sessão mãe, eu não devo ter acesso à variável A. Vamos confirmar isso com um eco, né? Eco expandindo o A e está lá. Não existe essa variável A. Isso leva também àquela outra conclusão ou a outra regrinha que eu coloquei lá no outro terminal. Deixa eu mudar para lá. As variáveis podem ser exportadas para sessões filhas ou herdadas por cópia no caso do subshell, mas o contrário não é possível. ou seja, eu não tenho como passar uma variável de uma sessão filha ou de um subshell de volta para o processo mãe, para a sessão mãe. Então, vamos voltar para o terminal, vamos limpar isso daqui porque eu quero mostrar um caso especial que é o caso das funções. E funções, gente, não se limitam a scripts. eu posso criar funções na minha sessão do shell para usar enquanto essa sessão do shell estiver em uso. Nós vamos ter uma aula só sobre funções em algum momento, mas elas já podem ser usadas. Como eu disse antes, uma função é apenas um comando composto que recebeu um nome pelo qual vai poder ser chamado. Então, eu vou criar aqui uma função, por exemplo, soma. Nesta função soma, eu vou atribuir a duas variáveis dois valores. Então, por exemplo, eu vou dizer que A é igual a 15 e B igual a 10. E eu vou executar a soma disso. Então, eu vou fazer um eco. Isso aqui é uma expansão de operação aritmética que é assunto já da próxima aula, aula 8. e eu vou fazer onde eu vou fazer A mais B. Ponto e vírgula. Porque isso aqui é um agrupamento com chaves, é um dos comandos compostos e as chaves são palavras reservadas. Por isso que eu preciso de espaços e também preciso terminar o último comando da lista com um ponto e vírgula quando eu escrevo em uma linha só. No script bastaria uma quebra de linha aqui. Ok? Muito bem. Então, isso aqui cria para mim a função soma. Se eu fizer aqui, ó, eco A eu não vejo. Se eu fizer eco B eu também não vejo. Por que que eu não estou vendo essas duas variáveis aqui? simplesmente porque a função ela só é executada quando é chamada. Então, nada disso aqui existe ainda aqui no meu código ou no meu na minha seção do shell no terminal. Mas, se eu executar aqui, ó, soma eu tenho aqui a soma de A igual a 15 mais B igual a 10 que dá 25. A partir de agora tendo sido soma executada será que eu tenho acesso a variável A? Vamos testar. Olha lá, eu tenho e B eu tenho também. E isso às vezes é um problema seja no terminal seja no script porque essas variáveis passam a ficar disponíveis aqui para o meu uso. Então, eu vou fazer aqui a mesma função soma vou inclusive voltar e vou alterar o nome dessas variáveis só que eu vou fazer essa definição dessas novas variáveis com o comando local. Então, aqui, ó, local. Agora, eu vou colocar C igual a 25 e D de dado igual a 35. e aqui, evidentemente, a minha soma vai ser C mais D. O D também precisaria receber antes o comando local, né, para que fosse local. Mas eu quero mostrar também que é possível tornar uma variável local ao escopo da função com o comando declare também. O declare, quando utilizado dentro de uma função, vai tornar as variáveis que ele manipular também locais para a função. E aqui, por se tratar de um número inteiro, eu já vou, inclusive, utilizar o atributo "-i". Isso também é assunto de outras aulas, especificamente da aula 11, quando a gente falar sobre operadores e expressões. Vamos executar para criar ou para redefinir a função soma. Repara que eu não precisei criar uma nova função, bastou redefinir essa função. Funciona basicamente como a definição de variáveis. Basta você definir novamente que você tem outra função com o mesmo nome. Tá certo? Mas, enfim, vamos fazer os nossos testes. Soma 60, como era de se esperar. Agora, vamos ver se eu tenho acesso à variável C. Não tenho. E vamos ver se eu tenho acesso à variável D. Também não tenho. Então, essas variáveis aqui, elas, embora tenham sido criadas nas chamadas de uma função que está entre chaves que não criam um subshell, com a definição através do comando local ou do comando declare, nós tornamos essas variáveis locais, ou seja, elas só são visíveis para a função. Diferente da situação anterior, onde as variáveis A e B, depois que eu executei a minha função, passaram a ser visíveis na seção do shell, em toda a seção do shell. Isso aconteceria aqui no terminal ou em um script. Para finalizar essa parte da aula sobre os escopos, aproveitando que a gente já falou do declare e já falou de funções, o declare também serve para listar propriedades não só de variáveis, mas também de funções. Se a gente fizer aqui agora, por exemplo, um declare menos f e o nome da função, a gente vê a definição dessa função. Então, inclusive, numa notação que seria utilizada, por exemplo, dentro de um script. Então, veja só, soma, aí quebrou linha, e aqui eu tenho as definições das minhas variáveis e aqui o eco da expansão da operação aritmética. Então, com o menos f a gente vê a definição de uma função ou se eu não colocar nenhum nome de função aqui, se eu puser apenas declare menos f, eu vejo uma lista completa de todas as funções que estão definidas na minha seção corrente do shell. Então, agora vamos limpar, porque vem aí outro assunto dessa aula. que vem aí que vem aí que vem aí que vem aí Obrigado.